Olá queridas, hoje o nosso vídeo resposta é de novo falando de namoro e eu tenho duas perguntas que eu vou juntar em uma só porque é a mesma pergunta de pessoas diferentes e eu creio que vai ajudar muitos de vocês que passam por isso. Engraçado que hoje em dia tem sido difícil, não é muito fácil, principalmente para as mulheres, aquelas que têm o desejo de encontrar a pessoa certa e quando você encontra uma pessoa, quando você começa um relacionamento, você não sabe o que aquele relacionamento tem guardado, você começa a conhecer a pessoa, né? E aí que muitas vezes fica difícil porque você começa a conhecer e você começa a ter um vínculo com aquela pessoa, mas você também começa a ver os defeitos, você começa a ver as falhas e é aí que entra aquela coisa, você tem que decidir se é para você ou não é e vem aquele outro lado também, você ter a coragem de fazer o que tem que ser feito e muitas nesse momento falham porque elas estão em relacionamentos, elas veem que não corresponde, aquela coisa não corresponde, já está tendo problemas ali naquela fase do namoro e ela não tem a coragem de desafiar aquilo ali, porque se é um problema de caráter, se é um problema de personalidade, é difícil, é difícil. Então, porque as personalidades, o caráter, um do outro não bate, né? Então, fica mais difícil, como nesse caso aqui, as duas estão falando, eu vou falar do e-mail menor, que é mais direto ao ponto e tem um que é mais longo, mas que ela fala mais ou menos as mesmas coisas. Ela tem uma amiga que fala assim, Nanda, o que eu faço? Meu namoro um dia foi bom, mas agora nada é como antes. Meu namorado é um homem bom, de família, educado, mas muito preguiçoso, acomodado. Já eu sou uma pessoa que penso no futuro, dedicada, agitada. Isso está acabando com a nossa relação e estamos tendo muitas brigas. Acho que tudo esfriou, o que eu faço? Primeiro, você tem que ver uma coisa. Se no início foi bom, por que agora não é mais? Será que é porque você não estava olhando para essas coisas? Será que esse jeito preguiçoso dele sempre esteve ali? Ou ele começou a ficar preguiçoso? Isso você tem que ver, né? Porque realmente, se ele começou a ficar preguiçoso, algo aconteceu e ele ficou acomodado, mas antes ele não era. Então, quer dizer que pode existir uma mudança. Então, talvez uma conversa, conversar com ele, ver o que está acontecendo. Mas se ele sempre foi assim, se o cara é acomodado, é devagar, e você é uma pessoa agitada, que aquilo ali te irrita demais, então já é um... Você já conversou e não mudou, então já é um sinal de que lá na frente vocês vão ter muitos problemas. Imagina você estar casado com uma pessoa assim, e, poxa, ele ser aquele cara devagar, que não toma decisão, e você acaba tendo que ser a cabeça na sua casa. Então, isso vai causar muitos problemas para vocês dois. Então, é uma coisa que vocês precisam... Você e ele precisam rever isso daí. O outro e-mail, ela fala que... Ela vai mais... Mais explicações, né? E que ela fala que ele trabalha com o pai dela, mas que em todo lugar que ele é colocado, ele não desenvolve, ele não cresce, ele é acomodado. Quando eles saem, ela que tem que pagar a maior parte das contas, até mesmo as roupas dele, ela que compra. E ela está perguntando se isso está certo, porque ela gostaria de ser um pouquinho mimada, né? Não é questão de ser mimada. Ela está falando aqui, eu gostaria de ser mimada, conquistada. Eu acho que nós, mulheres, não é uma questão de querer o mimo. É a questão de querer uma segurança. Isso é importante para a gente. Nos sentirmos seguras de que aquela pessoa vai cuidar da gente, vai ter o cuidado que o nosso pai, a nossa mãe teve com a gente, né? Então, eu creio que o que vocês estão querendo é o que todas nós, de uma forma ou de outra, queremos. É a segurança. E quando a pessoa é desse tipo, ele é super acomodado, ele é devagar, e você é uma pessoa que já tem uma personalidade lá na frente, então, olha, isso aí já é um sinal. Já é um sinal. E você precisa ter coragem de fazer o que tem que ser feito. Se conversou, ele não muda. Então, lá na frente, quando vocês casarem, quando vocês estiverem, vai ser pior. Se no namoro já está tendo problema, você já não se sente segura, você já não se sente amparada, você não se sente mimada, conquistada, você não tem essa parte, não existe, ele não tem feito isso. Então, com certeza, lá na frente, a coisa não vai melhorar. A não ser que ele decida mudar. Então, se vai mudar, tem que mudar agora já no namoro. Não é pensar que, poxa, você... Ah, não, eu caso e depois eu mudo ele. Muitas têm essa mentalidade. Muitas mulheres têm essa mentalidade. E se tem... A minha opinião é a seguinte. Se tem um momento que você pode, você tem poder para mudá-lo. Poder para mudá-lo não é bem a palavra. É assim, se você tem mais condições. O poder que eu digo é assim, porque você é namorada, você não é casada ainda. Então, se ele quer conquistar você, se ele quer ter você, então esse é o momento em que você é namorada, é que você tem mais esse poder de tirar dele essa vontade de ser melhor, essa vontade de mudar. Já no casamento, é assim, ele já tem. Já está casado. Então, é mais assim, aquela coisa que o homem se acomoda mais um pouquinho. Então, se é o momento, é agora. E se não acontece agora, então pensar que depois no casamento você vai conseguir é mais difícil. É muito mais difícil. Então, às vezes, muitas jovens, muitas mulheres têm essa mentalidade. E sabe, eu acho que até no início do meu namoro, eu também acho que eu tinha essa mentalidade assim, ah, depois eu mudo ele. Mas, é assim, a gente não muda as pessoas. É muito difícil a gente mudar as pessoas, nós mudarmos as pessoas. Não é com chantagem, não é com enchendo a paciência dele. Sabe, isso, às vezes, encher a paciência, ficar insistindo, isso enche a paciência da pessoa. Em vez de mudar, só piora a situação. Então, eu não creio particularmente que seja muito inteligente, que seja por aí. Você tem que deixar já na fase de namoro, claro, aquilo que você quer, aquilo que você espera. E se nessa fase de namoro não está acontecendo, então já é um sinal. E é aquilo que eu falei no comecinho aqui do vídeo. É o momento que, mais difícil, porque você já está envolvida naquele relacionamento, você já gosta da pessoa e tomar a decisão assim, olha, eu estou vendo que você não é, não está dentro daquilo que eu tenho. Você tem que ser muito decidida. E é o que eu acho que todas deveriam ser. Todas nós deveríamos ser assim. Chegou naquele momento do namoro que você viu que ele tem, ele tem tudo aquilo que você quer, tem o caráter, tem a personalidade. ótimo, excelente. Estamos prontos para o próximo passo. Mas se não tem, vocês já conversaram, ele não mudou, ele não muda, ele não quer mudar, ele não quer se esforçar, ele não quer fazer o que vocês precisam. Aliás, que é dos dois lados, que provavelmente ele também tem coisas para falar de você. Mas se os dois não se encaixam, então já é um sinal e que você teria que tomar uma decisão. E essa decisão é que é o difícil, que eu estava dizendo, né? Não é fácil, mas você tem que decidir. Muitas hoje estão num relacionamento frustrado, num casamento que não está dando certo, porque já na fase do namoro, elas não perceberam isso. Ou até perceberam, mas não tiveram a coragem de tomar a atitude necessária e partir para outra. Porque não tem só ele. E esse medo também que acontece com muitas, né? Você tem aquele medo, poxa, agora começar tudo de novo e, poxa, buscar outra pessoa, ver outra pessoa. Então, esse medo faz você ficar nesse relacionamento. O medo de ir lá e buscar o que você quer. Aquela pessoa que se encaixa com você. Você fica com esse medo, porque de repente você está nesse namoro há muitos anos. E outra coisa também, você está num namoro de dois, três, cinco, dez anos. Tem mulheres que estão num namoro aí de, poxa, dez anos é um casamento. Tem pessoas que, né? Um casamento. Então, você... Por que que você está num relacionamento de dez anos? Com certeza é porque algo não está certo. Porque não casou ainda. Então, você tem que... Claro que pode ser o financeiro, tem várias razões, mas você tem que ver se você não está perdendo tempo nesse relacionamento. imediatamente, logo no começo, nós temos que avaliar a mulher, a jovem, a mulher. Você precisa, você que é solteira, você precisa já no começo do relacionamento, poder avaliar. Você não precisa namorar tanto tempo para ver se aquela pessoa é certa. Você tem que namorar. Olha, é o homem certo ou não é? Já no começo, você precisa avaliar isso. Porque, senão, quanto tempo você vai ficar perdendo? Quanto tempo você vai perder naquele relacionamento? E depois de três anos, você fala assim, ah, a gente não dava certo, não ia dar para casa. São três anos que você perdeu com aquela pessoa. Então, eu aconselho que logo no início, se veja se é a pessoa certa ou não. E que você tenha coragem de tomar a decisão certa. porque depois vai ser um casamento que não vai dar certo. E aí, é um divórcio. A coisa piora. E se tem filhos envolvidos, é pior ainda. Então, seja sábia, sejamos sábia, usando uma fé inteligente e coragem. Porque é preciso coragem para ir lá e crer naquilo. Olha, se você viu que não é, então, imediatamente. não fica perdendo tempo. Às vezes, se perde muito tempo quando vê que a coisa não vai para frente. Então, não vale a pena. Tá bom? Então, ficamos por aqui hoje. Falamos a beça hoje, mas eu espero que tenha aberto um pouquinho a mentalidade de vocês. A mente, assim, o entendimento. Tá bom? Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.